Por enquanto a gente só tem um som na nossa música. Vamos buscar pelo menos mais dois sons para a gente começar a fazer umas edições e pensar a criar uma espécie de um arranjo. Então posso abrir aqui os Apple Loops ou simplesmente teclar O. Vou querer agora achar um Bass. Esse Bass vamos procurar aqui em Urban e ele vai ser seco. O Bass que a gente quer, de repente a tua lista seja mais fácil, é o Face of Bass. Face of Sub Bass. Deixa eu achar ele aqui. Face of Sub Bass, Preview. Legal, vou jogar para cá em outro canal de áudio e ele acabou formando, já criando o canal automaticamente. Eu vou pegar aqui, nesse som anterior, que foi o primeiro som que a gente... Na verdade o canal que a gente adicionou. Quando a gente não está usando ele, eu vou selecionar ele aqui e vou apertar o Delete e vou deletar ele. Só que acontece, o Face of Sub Bass tem dois bares e o loop de bateria só tem um. Vamos até aumentar aqui a seleção e vamos ouvir o que acontece aqui. Interessante, ele encaixou, funcionou bem os dois loops juntos. Só que acontece, se eu pegar e se ele parar aqui, vai ficar estranho. Eu poderia pegar simplesmente, copiar e colar aqui do lado. Mas a gente tem uma ferramenta bem interessante, que a gente vai acabar usando bastante, que é o loop. Se eu simplesmente pressionar, apertar em uma região... O que é uma região? Uma região é alguma coisa que contém aqui, tanto um áudio, quanto um MIDI. Isso aqui é uma região do Logic, uma região da sua música, certo? Que pode conter diferentes informações. Aqui é um áudio com o nosso Sub Bass e aqui um áudio com a nossa bateria. Então, se eu quiser pegar e loopar isso aqui, fazer ele ficar copiando, na verdade, até terminar o projeto, até eu mandar ele parar, eu simplesmente clico em cima e aperto a tecla L. A gente também tem aqui no Inspector, mas eu, para ser bem sincero, nem sei exatamente onde que se localiza. Eu raramente venho aqui buscar, mas sei que em algum lugar aqui do Inspector você também pode fazer isso. Mas, basicamente, pressiona o L e ele já vai loopar. E, nesse caso, agora, claro que o loop continua lá para frente, mas o que importa é que a gente está trabalhando aqui, inicialmente, é essa parte aqui. Agora, vamos reproduzir. Legal, agora o loop não parou. Até quando eu clico aqui, eu acabei clicando, acho que duas vezes, ele acabou abrindo aqui um editor que a gente tem aqui embaixo. Mas a gente não vai mexer, até eu posso pegar aqui e simplesmente fechar ele. Vamos atrás de um outro som agora. A gente vai atrás agora, então eu vou resetar. Vou colocar em Synth. Vou colocar aqui, novamente, em Urban. Só que, na verdade, agora a gente vai em Grooving. E, eu vou atrás agora do Flashback Soft Synth. Flashback não é o Class, eu quero o Soft Synth. Esse aqui, exatamente. Legal, vou jogar aqui. Vamos escutar o que a gente tem em tudo. Bem interessante, mas não é uma coisa muito personalizada. A gente simplesmente pegou alguns loops aqui, meio que padrões, provavelmente qualquer um tem acesso. Mas, vocês perceberam, uma sonoridade muito boa. Tudo realmente se encaixou, sincronizou aqui no tempo. E está todo mundo, a gente até não falou muito isso, mas está tudo seguindo também o tom do projeto aqui, que está em Dó maior. A gente poderia mudar, então, todos os loops aqui, que tem um conteúdo harmônico e um mudar também de tom. Mas, por enquanto, a gente tem aqui uns três sons alinhados que funcionam. E, no próximo vídeo, agora a gente vai começar a usar algumas ferramentas simples aqui de edição.